E aí, fala galera, Marconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, no canal de Forza Motorsport, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, amigo, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, demorou? Manos, hoje eu quero montar uma picape que vai dar benga em Ferrari, eu quero montar uma picape que vai dar benga em carro cabuloso. Então, mano, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, que eu vou tentar fazer isso aqui. Tô tentando aqui ver o que que eu posso comprar pra deixar ela mais cabulosa, já tô aumentando ali a largura do pneu da frente, tá ligado? Já aumentei ali, vou deixar essa daqui mesmo, né, mano, vou ver se eu consigo colocar um pneu aqui de corrida, pneu de drag. Eu quero colocar um pneu de drag, mas se eu colocar um pneu de drag, mano, não, eu vou deixar pneu de corrida mesmo, que aí eu vou conseguir fazer curva, tá ligado? Beleza, até aí tudo bem. Vou colocar aqui tudo de melhor de transmissão, eu acho que ela ficou 798, tudo com a melhor transmissão. Não, esse aqui eu não coloquei, ó. Tem que colocar, né, mano? Mano, diferencial esportivo, pra dar aquela pá, pá, vou gastar nela mais ou menos seus 100 mil, né, mano? Vou gastar 100 mil, vamos fazer tipo carangos versus carrões, tá ligado? Só que aqui no Forza Motorsport, vamos ver, mano, o que mais aqui que eu posso fazer? Já coloquei aqui suspensão também, molas de corrida, coloquei tudo aqui, mano. Eu acho que agora ela vai conseguir jogar o que sabe. Ah, mano, eu consigo melhorar isso aqui, ó. Caramba, mano, ela vai estar com 10 de aceleração, mano, e 8,4 de velocidade. Ela virou classe R, cabuloso. Deixa eu ver aqui o que é mais. Não, aqui não tem mais nada não, né? Beleza, mano, já tunamos, estamos salvando o conteúdo aqui, vamos colocar ela com os piores, os carros mais cabulosos possíveis. Ela tá dando quase 400 km. Vamos colocar na corrida aqui, vamos ver o que que acontece? Pronto, galera, já coloquei o meu carro. Vai vir um dos melhores carros totais. Eu acho que nesse desafio da picape eu vou dar conta. Pra quem não lembra, eu fiz no Forza Motorsport 7, mano, um Fusca que andou mais do que Bugatti, tá ligado? Então, mano, vamos ver se agora eu consigo fazer picape também, né, mano? Tomara que sim. Estamos aqui na Índia Nápoles, manos. E temos carros da NASCAR. Meu Jesus. Será que essa picapezinha que eu fiz, eu vou conseguir aí ganhar de carros da NASCAR? Deixa aí nos comentários, hein? Mano, só tem NASCAR. Só tem NASCAR. Será que a gente vai dar conta? Picapezinha foi feita com todo o carinho do mundo. Vamos lá, mano. Nós contra a NASCAR. Partiu. É, de arrancada. De arrancada vocês não dão conta não, hein, nego? Só que eu vou passar todo mundo aqui. Eita, nóis. Mano, agora é nas curvas, hein? Ferrou foi nas curvas. Não vira, não. Não vira, não, tá? Não vira, não. Lembrando que não vira. Não vira, velho. E os carros da NASCAR viram. Vamos ver em que posição a gente vai ficar, né? Vamos lá, acelera. Vamos ver se vocês não ficam pra trás. F. Na arrancada ela vai embora. Na arrancada, ó. Na arrancada ela busca. Ai. Nossa senhora, mano. Dando na embreagem. Ixi. Nossa senhora, mano. Tadinha, velho. Tadinha. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Eu acho que a gente não conseguiu. Vamos tentar fazer um teste de novo. Vou reiniciar aqui. Vou tentar fazer um teste de novo. Pô, mano. Que dó. Achei que eu fiz com o maior carinho do mundo, mano. E não deu certo. Vamos lá, minha filha. Eu vou usar mais... Vou usar menos... Menos velocidade contigo. Bora. Vamos lá. Na curva eu vou frear um pouco mais, viu, galera. Eu acho que eles me pegam na curva, mano. E eu tenho que largar sempre em último, velho. Já que sofremos um dano com ela. Velho, já pega 120 de primeira, velho. Ai, fechou. 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 Mano, tá foda. E olha que eu nem coloquei pneu de arrancada, hein. Agora nós busca. Agora nós busca. Mano. Só tem arrancada. Só nós mesmo pra botar esse bicho na nasca, né, velho. Eita, nós. Eita. Deu um dano na carroceria. Ixi. O cara pegou eu ali, mano. Estão fazendo a suruba comigo. Dessa vez eu acho que falhou, hein. Pô, mano. Eu achei que ela ia dar conta. Vou entrar nos boxes não, filho. Sou tabuloso. Vou na raça. Ela tá falhando. Ela tá falhando, mano. Pô, que dó, velho. Acho que ela não vai dar conta. Os caras estão passando, Zé. Vai. Xuxa. Acelera, acelera. Aqui você aguenta. Aqui você aguenta. Na hora que ela vai pegar a velô, mano. Eu vou acertar o meio do carro desse. Oi. Fui direito. Nu. Paiô, mano. Pô, mano. Que dó, velho. Eu achei que ela ia dar conta, mano. Eu fiz um fuscão que ficou mó bom. Você lembra? Poxa. Aí é sacanagem, mano. Fiz um fuscão, mano. É, mano. Ela não vai dar conta, não. É, galera. Eu tentei o desafio. Deixa aí mais desafios pra mim, mano. Se você gostou dessa série de desafios. Deixa aí um desafio pra mim. Se vocês acham que eu consigo fazer, tá ligado? Porque eu já montei uma baratinha, já montei um fuscão e todos os dois deu certo. E esse aqui eu não sei o porquê. Ele não funcionou, mano. Mas fazer o que, né? Olha lá. O carro 23 ali tá indo ali no pitch. E, mano, nós não conseguimos, beleza? É nóis, rapaziada. Vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Deixem aí nos comentários o próximo desafio, tá ok? É nóis. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!